Bom dia, como é bom acordar vocês, estar aqui com vocês, olha só, terça-feira, dia 25 de agosto, a gente aqui apresentando pra vocês esse quadro maravilhoso, né gente? Que é sucesso aí no Brasil todo, hora da venenosa, falando os babados dos artistas, né? As fofocas, como eles se vestem, o que que tá acontecendo aqui no momento, né? Nesse momento aí com os famosos. Gente, eu queria saber como vocês estão, minhas piragozinhas. Coloca a musga aí, Gesso. Bom dia! Muito bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos acordando, tirando a remela dos olhos, porque agora a gente tem que falar de muito babado forte pra acordarmos da melhor forma possível, que é bem informados e entretidos com a Hora da Venenosa, né não, Ilana? É isso aí, a Mica já falou tudo, não precisa mais falar nada, só os babados, é claro, né? Com certeza. Então que bom que a gente pode contar com a sua audiência aí em casa na Hora da Venenosa. Vamos pro primeiro fuxico, né, Gi? Então vem com a gente tesourar, porque a gente tesoura aqui pra contar as novidades dos famosos que vocês tanto amam, né? Então, gente, tem uma novela aqui, ó, da nossa rede, né, gente? Rede Record, a nova produção bíblica que vem recebendo tratamento de cinema, coisa de cinema, coisa linda. E minha mãe é fã aí dessa novela, assiste bastante. E aí, meninas, tudo pra gente? Estamos falando da novela Gênesis. Gênesis. Menina, é uma super produção aí da Rede Record, viu, meu amor? Babado, hein, Nias? Olha aí as imagens, ela vai estrear em 2021, mas já tá aí movimentando toda uma equipe, são cerca de 150 capítulos, viu, essa novela nova, e centenas de profissionais trabalhando nessa super produção, não é, Mika? Exatamente, Ilana. Vai ser aí uma super produção e que tem a fase mais intensa aí nos 10 primeiros capítulos, porque ainda aborda acontecimentos que aconteceu no céu, né? Adão, Eva, Caim, Abel, Torre de Babel, entre muitas outras super produções que vão precisar aí de muitos efeitos especiais, por isso que a gente diz que é uma super produção de cinema, né? As gravações acabaram sendo suspensas em março desse ano devido à pandemia do coronavírus, mas elas vão ser retomadas aí à medida com todos os protocolos de segurança. Teve gravação no Marrocos, querida, teve gravação até em outros países, realmente uma super produção aí da Record TV. Menina, é babado, hein? É babado, é difícil. Essas novelas da Record são maravilhosas. Não é? E olha, o elenco, ele engloba atores e atrizes famosas como José Carlos Machado, Carlos Porto, a Antônia Moraes, que é filha da Glória Pires, né, gente? Então, assim, muita gente talentosa, viu? Fui convidada também. Fui convidada, mas como eu tava aqui, geralmente não podia ir. Gente, a Jerusa foi convidada pra ser a cobra lá do céu, que tenta não ir. Eu acharia que seria um papel digníssimo de Jerusa. Pode ser, minha prima de gente me convidou, mas eu tava contratada aqui, não podia. Ah, que pena, que pena. Jerusa queria muito me ver brilhar nas telinhas aí. Eu tô brilhando aqui, amor. Você tá brilhando, você brilha todos os dias. Você brilha em todo lugar, né, não, Ilana? Vamos lá, gente. Ai, como eu gosto da Jerusa. Ela é glamurosa, ela é chica, ela é atriz, ela é apresentadora, ela é tudo, gente. Ela vai pegar o nosso lugar. Atenção, hein, menina? Gente, por falar em famoso, 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 a gente tem uma mulher aí americana, lindíssima. Não quero dizer tudo sobre ela, mas ela é riquíssima. Ela fez muito sucesso no ano 2000, sabe? Até mais que a Kim Kardashian, né? Que a Kim Kardashian hoje domina aí os reality show. Mas ela disse que ter sofrido aí abusos no internato e tortura, gente. Olha esse babado chegando aí. Meu Deus. Como eu falei, a quarentena tá, né, revelando muitas coisas aí. A minha, a quarentena tava nova, viu? Revelando muitas coisas, viu? A gente tá falando da Paris Hilton. Paris Hilton, que é uma socialite famosa, Zérima, que começou aí nos anos 2000 com os reality shows, né? Ela fazia o Simple Life e era, inclusive, muito amiga, best friend da Kim Kardashian. Elas são amigas até hoje. E a Paris Hilton, né, ela diz que ela sofreu aí essas agressões no internato por onde ela passou. Parece que ela era uma pessoa muito danada. E os pais resolveram colocá-la no internato. E nesse internato parece que rolou aí umas agressões, tortura, enfim. Tudo isso será falado num documentário, né? Num documentário que a socialite vai lançar, né, Mika? Exatamente, Ilana. A Paris Hilton, nós sabemos que, principalmente nos anos 2000, ela tinha fama por ser muito rebelde, muito festeira, causar demais, né? E aí a família dela, a família Hilton, resolveu internar ela no Canyon School de Utah, onde ela ficou por 11 meses. E a gente sabe que essas escolas, esses internatos que os famosos enviam seus filhos, eles são muito rigorosos. É um regime, assim, quase de exército ali. Tem muito grito, tem muita humilhação, segundo a Paris Hilton, né? Ela ficou 11 meses, ela demorou muito tempo pra poder conseguir falar sobre isso. E essa escola, inclusive, Ilana, ela é famosa por, entre aspas, reabilitar filhos de bilionários, milionários aí que são muito rebeldes. E aí agora a Paris Hilton resolveu falar desses traumas que ela vivenciou. É muito triste essa situação, né, gente? Porque é um trauma que a pessoa viveu e agora ela tá se sentindo à vontade pra falar disso. É isso aí, fez muita danação, comeu o pão que o diabo amassou, né, gente? Então, vamos com a dica, ela tem um recadinho pra dar pra gente. Xeris, ela tinha que ter comida, era cuscuz. Malu, alimento, gente! Ela não ia fazer as festeirinhas não, né? Maluzinha, olha só, eu já tomei o meu cafezinho aqui, as meninas também. Malu Alimentos alimentando o Brasil, gente. Olha só, você encontra em todos os mercadinhos perto do seu bairro, no supermercado. Gente, vocês aí, ó, pode vistoriar que Malu Alimentos está em todo lugar. E eu e a Maluzinha, hoje a gente vem contar pra vocês que tem uma promoção maravilhosa com o Elzinha, né, Maluzinha? A Maluzinha não pode, porque ela trabalha muito, ela também tem que cuidar dos cuscuz aí, dos feijões. Né, Maluzinha linda e maravilhosa? Ai, que fofa! Gente, vocês consumindo aí 10 produtos Malu Alimentos, vocês mandam uma foto aqui pra gente do 10 produtos consumidos. E a gente vai sortear aqui no final desse mês, já vai chegar o final do mês, hein, Xeris? Então corre lá pra essa promoção maravilhosa e Elzinha vou deixar na casa de vocês, gente. Muitos produtos Malu Alimentos, a gente vai tomar um cafézinho juntos. Malu Alimentos alimentando o Brasil, olha só. Beijo, dá beijo aí, Maluzinha. Arrasou, Malu. Eu vou comer meu cuscuz, tá bom, gente? E é isso, gente. E aí, o que vocês acham, meninas, da Paris Hilton comer um cuscuzinho também? Olha, eu acho que Paris Hilton deveria ter comido cuscuz na vida dela, viu? Ai, eu também acho. Todo dia, viu, meninas? Ia engrossar o couro, né, gente? Ia, 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 é verdade. Mas o cuscuz é maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto de cuscuz com leite em pó, Jerusa. Principalmente o da Malu Alimentos, gente, que ele fica bem gostoso, gente. Fica fofinho, tudo de bom. Ai, que tudo. Pois vamos lá, de mais babado, Chico. Ai, gente, vocês são muito engraçadas. Como é bom trabalhar com vocês, minhas perigosinhas. Gente, olha, uma novidade muito legal. Eu gosto muito dessa atriz, ela é maravilhosa, né? Ela deixou aí a carreira de lado. Ela ficou 10 anos, né, inclusa com o esposo, na natureza. E parece que ela voltou. Ela voltou, Gesso. Coloca a musiquinha aí do Michael Jackson. Ela voltou, ó. Gente, eu adoro, ó. Comeback, da atriz maravilhosa. Gente, conta essa história aí pra gente. Pois é, a atriz Ana Paula Arósio, depois de 10 anos afastada aí da mídia, vivendo reclusa, finalmente ela vai voltar às telinhas. E parece que vai acontecer hoje essa reaparição da Ana Paula Arósio numa campanha publicitária de um banco que ela tá fazendo. Olha que bacana, né? Os fãs podem respirar aliviados aí com a volta da Ana Paula Arósio. É só o banco, não é? O banco? Sim. Não, é um banco aí grande, um banco famoso que ela vai fazer essa campanha. Gente, faz muito tempo. A última vez que a Ana Paula Arósio eu tinha nem nascido ainda. Tinha sim, amada. A Ana Paula Arósio era a minha crush de infância. Eu tinha nascido. Ah, o que eu tinha nascido. Ah, é. A Jerusalém ainda era uma cobrinha inofensiva no tempo, gente. Mas o fato é que a Ana Paula Arósio, em 2010, teve aí um contrato reincindido. Ela ia protagonizar aí uma novela de insensato coração, né? Mas aí ela acabou pedindo pra reincidir o contato e passou muitos anos reclusa lá em um país da Europa, junto com o esposo dela. Inclusive, tá até uma barra do forte pra contar pra vocês. É que a mãe dela, a dona Claudete, ela revelou aos apresentadores do Balanço Geral de São Paulo que não via a filha há muitos anos e que o assunto machuca muito ela. Então, dona Claudete, pode ficar feliz que a sua filha voltou e a gente tá muito feliz também. Eita, que coisa boa, que coisa boa. Vamos com a Gi pra saber o que a gente tem mais hoje. Xerris, agora eu não tenho coisas boas de jeito nenhum. Olha só, Jess, bota aí a bomba pros telespectadores saberem o que vem por aí. Gente do céu! É um apresentador de 24 anos de carreira na emissora. É um dos funcionários mais antigos. Parece que não vai renovar o contrato. Está fora da emissora. E ele está fora também desde março. Por causa da pandemia, Jeruzo. Meninas, que história é essa? Eita, ele já tem uma idade, né? A gente tá falando do jornalista Chico Pinheiro, né? Da Rede Globo. Parece que ele não vai ter o contrato renovado aí. Ele está fora da TV. Desde o mês de março, né? Ele apresentava o Bom Dia Brasil. Lembra, Jeruzo? Ah, eu lembro. Acordava com ele. Ah, você acordava com ele? Está assistindo, né? Ah, sim. Está certo, Jeruzo. Pois bem. Ele parece que vai deixar Globo, né, gente? Depois de 24 anos. Acho que vem para a Record. Será? Será que ele vem para a Record? Menina Record, eu não trato nesse ponto todo. Tá, né? Pois vamos aguardar se ele vem aqui para a nossa casa, não é não, Mica? E seria muito bem-vindo, né, gente? Chico Pinheiro aí, um grande âncora aí da televisão brasileira, né? Eu acho que a Globo estaria perdendo um grande profissional, mas eu acho que ele poderia vir namorar com a gente aqui da Record TV, né não, Ilana? Não, eu não tenho destino de namoro, mas pode vir. Eu acho. Eu acho. Eu vou namorar com a emissora. Ah, passei. E dizem por aí que parece que o jornalista Rodrigo Boccardi é quem vai substituir, né? Ele é o tipo, viu? Que pode de repente ficar no lugar, né, do Chico Pinheiro. O que você acha, Jeruzo, dessa troca? Ah, eu acho bom. Acha bom? Ótimo, ótimo. Pois vamos agir para a gente saber o que é mais que a gente vai falar. Sabe o que eu acho maravilhoso porque eu ficava assistindo de Paris? Ele é porque ele sempre falava, cestou, mas hoje não sabe. Mas hoje não cestou, gente. Está começando a semana, vamos devagar. A gente ainda está inchadinho do final de semana, aí quarta-feira já começa a desinchar, né, minhas peregrinas? É, começa a desinchar, fazendo os esportes aí. Os telespectadores conhecem, as pessoas devem se identificar aí comigo. Gente, olha só aqui da nossa terrinha. Uma jornalista muito respeitada no nosso estado e nacional também. Ela deixou a emissora após 19 anos atuando. Entre reportagens, ela recomendou alguns programas também aí. E ela é muito, assim, querida, né? E ela foi embora. Eu acho que foi decisão dela, eu não sei. As meninas vão contar aí para vocês, telespectadores queridos. Pois é, a Neyara Pinheiro, nossa colega de trabalho jornalista aí da outra emissora, né? É maravilhosa, minha vida. Da filial da Rede Globo. Pois é, maravilhosa a Neyara Pinheiro, que já fez... Ela se põe na vez. Ela já fez, inclusive, participações na Rede Nacional, né? Já cobriu férias de jornalistas lá no Rio de Janeiro, já fez participações e tudo mais. A Neyara Pinheiro publicou em sua rede social uma mensagem, assim, que parece ser bem de despedida mesmo, viu? Parece que ela está dando um tchau aí. E, inclusive, os comentários dos colegas na publicação são de que vão sentir saudades. Então, percebe-se que é uma despedida. O que será que vem por aí, Mica? Pois é, Ilana. Ela chegou aí com um tom saudosista, né? Já dizendo que iria sentir saudade. E os colegas de emissora dela comentando também que ela é uma grande profissional, que vai fazer muita falta, que vai deixar saudades aí. Ela que é uma jornalista com muita credibilidade, não só aqui no Piauí, mas na Rede Nacional mesmo da Globo. Ela que já fez reportagens para o Fantástico, para o Jornal Nacional, representando muito bem a categoria aí dos jornalistas aqui do Piauí e para o mundo e para o globo inteiro, né, Neyara? É babado, viu, menina? Isso. Agora, um babado, gente, é que, até onde se sabe, ela não está saindo da clube para ir para alguma outra emissora. Ela disse que está finalizando um ciclo aí e até o presente momento parece que ela não está aí namorando com nenhuma emissora, não, digamos assim. Qualquer coisa pode aparecer aqui, viu, Neyara? Pois é. Vamos lá, gente. Ô, gente, por hoje acabou. Foi maravilhoso. Já vi o bebê. Já vi o bebê. Apresentar esse programa com vocês, eu e as meninas. Então, assim, a gente está toda semana. A partir de 8h10, você pode ficar curtindo aqui a Hora da Venenosa. Então, tchau, meus amores. Até amanhã. Tchau, meninas. Vem com a gente. Amanhã tem manhã. Tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.